Fala galera, beleza? Bom dia, o Jotrop fez mais um vídeo dessa vez, mais um vídeo aqui de estilo BR, sim, depois de anos. Bom, estamos aqui, acho que na segunda beta que o Rocks lança de estilo BR. E antes que vocês comentem aí a vontade no chat, não que eu ache ruim, mas assim, muita gente pergunta, onde é que eu tenho, onde é que eu consigo acesso ao link da beta? Essa versão é a 09974, eu estava na 09971, o que mudou dessa para a outra? A outra, as letras, números, eram tudo muito miúdos, a cor era bem mais clara, e a cor dos carros aqui, como vocês podem ver, esse aqui é um Maverick meu que eu fiz, né, há um tempo atrás, pode ver que tipo, ó, a cor, essa cor da roda aqui era prata, como é que ela está, a cor da roda? Está meio que a prata amarelado, sabe? Agora tem bastante sombras, reflexos em alguns cantos, você pode ver aqui o Maverick aqui, ó, no contorno do paralama dele, essa linha que faz aqui o contorno do paralama, tanto dianteiro quanto traseiro, tem um reflexo ali, um reflexo aqui, aí abaixo já vem a sombra, só uma coisa, tá? Essa linha do Maverick, ela não é tão funda assim, tá? Então a sombra que você está vendo ali, dá a impressão de que é mega funda, sabe? Que tipo, a porta, que a parte de baixo da porta é lá longe, mas não é, tá? Se você for ver uma Maverick uma vez pessoalmente, você vai ver que tipo, é sutil essa linha, mas aqui no jogo, dá a impressão que essa parte da porta aqui de baixo está lá longe, tem um reflexo ali no bico do capô também, agora que eu vi, os para-choques não tem reflexo, o Golf, ele era um laranja mais clarinho, ele está puxado agora para um amarelo, o marrom da roda está bem escuro, tem reflexo na pinça de freio, agora que eu reparei, ficou bem legal, muito legal mesmo, já volto a falar sobre a respeito do Link, eu não esqueci não. O R8, deixa eu aumentar o som aqui para ouvir um negócio, que eu acho que não, peraí, não. É, o Roxy não mexeu nesse somzinho de transição, mas assim, em questão de som, eu não sei, mas eu vou ficar devendo para vocês informações sobre carros que agora estão com ronco, entendeu? Acho que isso o Roxy deve estar trabalhando, tipo, o Maverick, se você comprar, o motor dele original não tem ronco, o Golf, o motor dele 1.8 não tem ronco, e alguns carros por aí. O R8, como é uma carroceria bem mais arredondada, inclusive, eu estou pensando em fazer um vídeo sobre o R8 aí, vai dar legal, eu acho. Vocês podem ver aqui, tem bastante sombra aqui, alguns reflexos a mais, dá para ver o reflexo na pinça de freio, pouco, mas dá para ver. Dá para ver agora que a roda, na beta anterior, ela antes ficava meio estranha, agora dá para ver que ela tem, que ela tem uns gomos dela, né? Ela não é uma roda arraiada, ela é perfurada, né? Uma roda leve, uma roda parrancada, outra para performance. Então, você tem essa linha preta aqui, do R8, tem um reflexo nela, aí tem essa linha que sobe aqui, para a lanterna traseira, tem um reflexo legal ali, bem sutil o reflexo, mas, né? Você pode ver que aqui, tipo, é um azul claro e fica mais claro ainda, aí volta o azul normal, aí o teto fica mais claro, o teto está pegando mais reflexo ainda. Agora dá para ver, isso é uma coisa que não sei se dá para ver na beta anterior, mas, dá para ver com mais nitidez o relevo do logo da áudio ali. Está vendo? Acho que pouquíssimas pessoas devem ter reparado isso. E nós temos aqui a minha caravan, que está com uma cor... Né? Eu não vou mudar. Assim, a minha caravan, ela é amarela, na beta anterior ela estava amarela, aí nessa atualização ela ficou uma cor, né? Mas, se não me engano, se não me falo a memória, saiu opala SS e caravan SS nesse tom de couro. Então, eu vou deixar um ponto para o Rox, é nóis. Ele fez uma cor, vamos dizer assim, rara sem querer. Enfim, a questão do link. Se você quiser o link para baixar a beta, para entrar na beta, tem poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. Se você quiser o link, tranquilo. Está vendo aqui embaixo, Discord? Você vai no Discord do jogo, entra lá, vai ser direcionado para a sala betas, e escolhe um dos links. Vai no link do Mediafire, que é nóis. Mediafire sem, né? Sem frescura. Então, vai ali, papum. Não chega a 200 MB. É rapidão, dependendo da velocidade da sua internet. Vai ali, pá, baixa, instala. Óbvio que, se você estava na versão anterior, para você vir para essa versão nova, você tem que fazer o quê? Excluir o seu jogo atual e baixar essa. Lembrando que, se você está na versão da Play, com milhões de dinheiros, todos esses carros, lá 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 lá, arço milionário no jogo, ou que não sei o quê, eu vou para a beta. Se você excluir a versão da Play, vem para essa beta, a 9974, e, ah, enjoei da beta, vou deletar, vou para a versão da Play. Não faça isso. Se você fizer, você vai perder tudo. Isso vai ter que recomeçar e você vai acabar enchendo o saco do Rox no Instagram. Ô, Rox, manda o meu dinheiro aqui, não sei o quê, não sei o quê lá. O Rox e demais integrantes da equipe da Roxforge Games sempre avisam no Instagram a respeito sobre isso. No Instagram, no Discord, então fique atento, tá bom? E se você quiser o link, entra no meu grupo do WhatsApp, link abaixo na descrição, que a gente manda lá já avisado nisso. Se você entrar em uma conta secundária, é nóis. Se você entrar com a sua conta principal, você corre risco de acontecer isso. Entendeu? Talvez eu faça outro vídeo mostrando mais outros cantos do jogo, que está legalzinho. Mas, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou.